E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês o passo a passo completo de como você pode estar colocando a temperatura aqui nos seus stories do Instagram de maneira simples e fácil. Então já quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok? Então pessoal, para você colocar a sua temperatura na cidade que você está no Instagram é bem simples, ok? O primeiro passo de tudo é você vir aqui e você verificar se a sua localização está ativada para que o Instagram possa localizar a sua cidade e possa saber qual que é a temperatura para ele dar essas informações para você estar colocando, tá? Então pessoal, você ativou aqui a localização, você vai vir e vai adicionar um history, ok? Então vamos selecionar aqui, vamos postar um history, como vocês podem ver que eu já selecionei uma foto qualquer, tá? Só como exemplo aqui para vocês. E aqui pessoal, você vai clicar nessa folhinha virada, tá pessoal? Essa folhinha feliz e virada, clique sobre ela. Você clicando sobre essa folhinha virada, podem notar que deu para a gente ter aqui algumas opções e o que a gente vai fazer? A gente vai rolar para baixo até a gente encontrar aqui, ó, a opção da temperatura, como vocês podem ver, 25 graus Celsius. Então você encontrando a opção aqui da temperatura, você clica e você clicando aqui, você pode estar colocando, ó, coloca a temperatura aqui. E aqui você pode colocar um emojizinho com um sol, tá? Para as pessoas saberem que é a temperatura, tá? Vamos aqui colocar esse solzinho aqui, ok? Então é isso pessoal, vocês viram aí que foi bem simples a gente colocar a temperatura aqui nos stories do Instagram. E se eu ajudei você de alguma forma, eu peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. E aí